Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui no WicLock e vamos mostrar uma coisa que só premium pode fazer, tá ok? Então uma nova feature que planeja a sua trilha, perfeito? Então gente, tá muito, mas muito melhor pra fazer, tá? Então vamos escolher aqui mountain bike, perfeito? Aí um lugar, vamos ver aqui na cidade de Valenhos, estado de São Paulo, perfeito? Vamos, assim, imaginar, aqui ó, vamos escolher outro lugar, vamos lá pro parque, onde tem um estacionamento legal, cadê você colega? Então, aqui ó, isso aqui é o parque onde é a festa do Figo, tá? Então vou sair daqui, ó, que lugar legal, ó, então aqui, e vou dar um zoom out aqui, ó, vou por exemplo, pra algum lugar em Vinhedo, tá? Vamos aqui pra represa 1, represa 1, é, quem é da região sabe do que eu tô falando, então vou chegar aqui, ó, na represa 1, olha que interessante, montou uns 10km, ó, então, gente, quem usar o sistema antigo, ó, terrível, viu? Então, aí vamos aqui pra represa 1, vamos ver, chega aqui, ó, represa 3, perfeito? Temos que tomar cuidado, porque às vezes o trecho não é verdadeiro aqui, ó, não dá pra fazer este caminho aqui, tá? Porque essa aqui é uma, isso é de uma região que eu conheço, essa aqui é uma área particular, como a gente não é MST, então a gente não vai poder fazer Esse trecho, tá ok? Então vamos ter que fazer Remover o point, tá? Então a gente vai colocar o point aqui, ó Então vai vir aqui, represa 2, aqui é a represa 3, perfeito? Aí você pode montar, aparentemente não tem muito limite Vamos aqui pra louveira Vamos aqui, ó, até aqui Ah lá, ele fez o caminho Perfeito, ó, 23 Pra quem não lembra, eu tinha que fazer Tinha um circulozinho e eu ficava marcando pontinhos Tá? E agora vamos voltar pra casa Né, pro ponto inicial Do pedal Aqui, ó Vai perguntar Rota até o Ponto final? Isso Então ia fazer uma outra rota aqui, ó Fiz uma rota de 45 Km, ó Gente, simplíssimo Qual ressalva pra você fazer isso Tá, eu não sei Ah, ele tem algum certo 5, 6, 7 Então, pelo que eu entendi Não é algo simples Mas você pode Ó, vai alterando Começa aqui um pouquinho Com De paciência, mas aqui, ó 46K Perfeito, pode vir aqui Clica aqui Quando aparecer um pontinho, ó Trocar, não Quero que passe aqui, ó Então ele vai Ele vai criando pontos intermediários Pra você ajustar O que você quer fazer Perfeito E aí ele vai acertando Save trial Coloca a bica da abadia Valinhos Ó, a Essa bica da abadia Legal Nesse aqui, tá? É um ponto interessante Ah lá, ele tá Verificando aí Esse ponto Tá legal Aqui, ó Bica da abadia Perfeito Então esse aqui é uma Gente, isso aqui melhorou Su... Por que que eu posso fazer? Porque eu sou premium Vamos ver aqui, ó Porque eu sou premium, tá? Ah, eu sou usuário comum Até esse momento Até Junho de 2024 Só Pra Quem é premium, tá? Gente, 41 reais Acabei de renovar 41 reais, 60 centavos Dá menos de 3 Menos de 4 reais por mês Né? É isso Pessoal Muito obrigado E até o próximo Dúvidas, sugestões Por favor A área de comentários Tá aí pra isso Muito obrigado E fui Muito obrigado Por Assistir o nosso vídeo Até o final Aqui nós temos Duas sugestões Aqui de vídeo Pra Se inscrever no canal Pra visitar meu site Sobre animais Queria aproveitar Se você Gostou Curte Compartilha E comente Se ficou alguma dúvida Sobre esse vídeo Se quer mais informações Perfeito Se você gostou Desse vídeo E quer dar uma gorjeta Pra gente Nós temos O Pix Que é o meu CPF 26 30 27 758 Aproveita Aproveita Ver se tá aqui Inscrito no canal Pra receber As atualizações Dos vídeos Ah, dê o like Dê o dislike Use a área de comentários Clique aqui Pra assistir Outros vídeos Se você Quer saber Mais informações Sobre o nosso canal Você Clica aqui No conteúdo animal Aqui vai ter um Vídeo Explicando Como é que o canal Funciona Nós temos As nossas Playlists Se você ainda não for inscrito Se for Inscrito Nós temos Um vídeo aqui Então temos As nossas Playlists Com todos Os nossos Assuntos Se você Quiser ver Mais sobre O assunto Que você Está vendo Nós temos Patrocinadores O link Deles Tá aqui Embaixo Na descrição Do vídeo Nós fazemos Vídeos Longos Shorts E Transmissões Ao vivo Eu tenho Uma empresa De hospedagem De websites Conteúdoanimal.com.br Barra sites Se você já tem Um site Confere Os valores Da hospedagem Se você ainda Não tem um site Acabou de montar O seu negócio Confere Os planos De criação De websites De hospedagem Para nos seguir Nas outras redes sociais É só procurar Por conteúdo animal Tudo junto Sem espaço Ficou alguma dúvida? Deixe na área De comentários Que eu respondo A todo mundo Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo